Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do tamanho da comitiva do Lula lá em Portugal, hein? Rapaz, a comitiva é tão grande que até a imprensa portuguesa ficou assustada. Que negócio é esse? O Lula trouxe o Brasil inteiro pra visitar Portugal, né? Pois é, essa notícia foi sugerida por Perdi Meu Login no Ancapsu, Ministro da Economia Taxad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula, vocês sabem, né? Todo mundo foi avisado disso. O Lula voltou pro governo pra esbanjar, né? Ele quer ajudar os amiguinhos, os amiguinhos estão na seca, né? Então, é lógico, quando ele foi pra Portugal, ele fez uma comitiva que levou dois aviões inteiros cheios de gente, 22 carros pra se locomover lá. Gente, pra que isso? Me explica. Pra que o Lula precisava dessa quantidade enorme de gente lá em Portugal? Ah, mas ele foi assinar acordo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu duvido que esse pessoal todo tenha sido crucial pra isso. Levou a galera pra passear na Europa. É isso. O governo Lula é exatamente o que você tá pensando. Imagina um mané qualquer ganhando o direito de viajar e levar quantas pessoas pode. Vai levar um monte de gente, vai encher os aviões. É de graça mesmo, ele não tá pagando nada, né? Quem tá pagando é você lá. Lembra que agora você paga as comprinhas da Xenha agora, paga imposto em tudo? Pois é, agora é pra pagar isso daí, ó. Pra gastar esse dinheiro com essa galera, com a pechada do Lula visitando Portugal aqui, ó. Olha só o que fala aqui a televisão portuguesa. Bom dia, antes de começar a agenda oficial, trouxe uma comitiva de peso. Com o Lula da Silva viajou uma comitiva que precisa de 22 carros para se movimentar. Vieram do Brasil distribuídos em dois aviões. 22 carros vieram do Brasil em dois aviões. Além do presidente, oito ministros, quatro senadores, oito deputados, o secretário executivo do Ministério da Indústria e o presidente da Agência Brasileira do Turismo. Mas a conta não fica por aqui. Se olharmos, por exemplo, para o governo, que enviou representantes de várias áreas, há que somar os assessores e seguranças de cada um. Portanto, oito ministros formam uma equipa de quase 50 pessoas. No total, serão cerca de 75 juntando a equipa de Lula da Silva e dos parlamentares. 75 pessoas foram a Portugal fazer o quê? Fazer o quê em Portugal? Não tem nada, não tem nenhuma decisão importante, não tem nada significativo lá. Foi uma visita de amiguinho, porque o governo de Portugal é de esquerda também, vocês sabem, do Partido Socialista. Então, é amiguinho que foi lá, foram trocar medalhazinha. Tem aqui, ó, aqui o Lula e a Janja ganharam uma medalha do Marcelo lá, que é o presidente lá de Portugal. E o Marcelo também ganhou uma medalha do Lula. É, amiguinho, trocando coisas. Cara, só isso. Parece que teve uns acordos assinados também, mas duvido que precisasse eles irem lá para fazer isso. Podia perfeitamente assinar esses acordos à distância. Hoje em dia tem zoom para tudo isso. Para que levar esse monte de gente lá para Portugal? O Brasil é um país pobre, não somos um país miserável. É razoável imaginar que o presidente vai visitar outros países, vai levar uma comitiva e coisa e tal. Mas precisa ser este tamanho de comitiva, dois aviões cheios, com mais um monte de carro lá em Portugal. Isso gera até uma imagem realmente de desperdício, né? E é exatamente o que está acontecendo. Nesse momento que o Haddad fala que não que temos que arrecadar mais, temos que arrecadar mais, temos que arrecadar mais. E o Lula fica gastando dinheiro desse jeito, passeando lá na Europa com um monte de gente, comprando gravatinha da Zenga para ele, né? Pô, que história é essa, né? Ah, ainda ficaram num hotel que a diária fica em 22 mil reais a diária, né? E ainda lembrou do caso da visita na China, que também, olha só, que é a comitiva da China do Brasil, olha só. Nada menos que 73 pessoas foram para a China passear. De novo, isso aqui não é barato não, cara. São dois aviões, um monte de combustível, aí chega lá, tem carro para esse pessoal todo, hotel para esse pessoal todo. No final das contas, isso sai uma grana. E você acha que isso teve algum resultado efetivo? Não teve nada. O Brasil não fechou nenhum acordo significativo lá com a China. A gente mostrou aqui, eu fiz um vídeo mostrando os acordos todos lá, não tinha nada de significativo ali. Nada que demandasse esse tipo de coisa. Eu entendo que o Lula quisesse ir para demonstrar amizade com a China, é questionável, mas, enfim, é justo. Agora, levar essa quantidade de gente, 73 pessoas para a viagem para a China, e agora para Portugal, de novo, 75 pessoas para a viagem de Portugal. Para quê? Só para torrar dinheiro, para gastar dinheiro. Aí depois fica reclamando que não, que tem que taxar a shen, tem que taxar as coisas, temos que apertar, temos que acabar com o benefício tributário, aumentar imposto. Pois é, esse é o governo Lula. Você dando mais dinheiro para essa galera, a peixada do Lula, passear na Europa e na China, né? Só para lembrar vocês, isso aqui é uma foto de Bolsonaro lá em Nova York, com a comitiva dele, comendo na rua lá em Nova York. Será que o Lula teria condição de fazer isso? Aqui o Globo faz uma espetada na cidade, exige vacinação contra a Covid em restaurantes, e sim, exige, mas ninguém estava prestando atenção nisso, tanto que depois, no dia seguinte, Bolsonaro foi almoçar numa churrascaria lá em Nova York também, e ninguém pediu nada, ele almoçou normalmente, né? Só o pessoal aqui da Rede Globo que está com essa paranoia de, ah, não, certificado de vacina, e não sei o que lá. Enfim, só para lembrar como é que era no Brasil e agora como é que é aqui no governo Lula, o passeio do pessoal, a quantidade de carro que estão fazendo. Ficou feio, até a televisão portuguesa ficou impressionada com o esbanjo, né? O quanto que tinha de esbanjamento lá, né? Isso sem contar, lógico, as besteiras faladas e agora desfaladas pelo Lula. O Lula falou uma coisa, olha só, é pior ainda, porque quando ele falou uma merda lá na China, tudo bem, você pode dizer, ele falou uma merda, mas ele está posicionando o Brasil. Agora, chegando em Portugal, ele desfala. Aqui, ó, nunca igualei a Rússia, a Ucrânia, eu sei que é invasão e coisa e tal. Não, isso não é verdade. Entrevista concedida em maio de 2023, tá, isso aqui está errado, né, 2022, o cara errou aqui, né, fazer o fact check. A revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Volodymyr Zelensky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto o Putin pelo conflito. Então, sim, ele igualou a Rússia e a Ucrânia, fez exatamente isso. E não foi a única coisa que ele voltou atrás, não. Também voltou atrás, nunca pedimos que Estados Unidos e Europa tivessem outro comportamento sobre a guerra. Como não, Lula? Você falou que a guerra estava se estendendo porque a OTAN e os Estados Unidos estavam ajudando a Ucrânia e coisa e tal. Cara, esse cara, eu não sei se ele está gagado às ideias, se ele está maluco, se ele acha que fazendo a louca desse jeito vai fazer alguma coisa. Na verdade, ele está recolhendo a insignificância que ele sempre teve, né. Infelizmente, é isso daí. E como se não bastasse, ainda deu mais uma entrevista lá em Portugal aqui, passando pano para os chineses. O entrevistador perguntou para ele sobre as atrocidades todas cometidas na China e adivinha? O Lula falou, não, que os chineses estão conseguindo muita coisa, tem um sucesso muito grande, coisa e tal. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Esse pessoal, esses socialistas, esses são os verdadeiros antidemocráticos, esses são os verdadeiros ditadores. O pessoal demonizou Bolsonaro, enquanto Bolsonaro só queria diminuir o tamanho do Estado brasileiro, acabou com a farra de algumas pessoas. É verdade, tinha um monte de gente que vivia mamando nas tetas do Estado brasileiro, ficou chateado com Bolsonaro, por isso ele tem uma imagem tão ruim aí fora, né. Agora, esse aqui é o real risco, é o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.